Música 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 Mais um dia que estamos aqui no Mar Shopping E pra Varela eu vou levar vocês comigo E vou mostrar o que a gente vai fazer Hoje começa a nossa palma Quem é que tu tá seguindo a câmera? Ela me veio Ela quer dar foco nele E pelo jeito tem saldos na IKEA E eu vou tentar filmar um pouquinho De várias lojas pra vocês Várias coisinhas legais E é isso, vambora, vambora Música 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 Bom dia pessoal Mais um dia de folga E agora Que horas são? 9h43 E eu já botei roupa pra lavar Já tomei banho Pra variar a gente está vendo o vídeo Aqui a chata de galocha A gente é assim o dia inteiro A gente quer dizer O dia inteiro quando a gente bote E a gente vê vídeo Fica vendo vídeo Fica vendo séries A gente já terminou o Stranger Things Já terminamos La Casa de Babel E agora a gente voltou pra América Na Horror Story Então a gente vai ter que fazer algumas coisas E vou levar vocês com o meio Gente, olha o look de hoje Essa camisetinha aqui eu comprei na Leftes Foi 3 euros e alguma coisinha E essa calça eu comprei na New Yorker Que é uma loja bem legal Que tem no Mário Shopping Eu acho que ela custou 16 euros Alguma coisa assim E agora nós estamos indo no Norte Shopping Ontem a gente foi no Mário Shopping Mas eu não consegui filmar muita coisa A não ser a Ikea Que eu vou fazer dois vídeos grandes da Ikea E vou postar pra vocês Oi gente, estou aqui na Sport Zone Que é uma loja de várias roupinhas fitness E roupinhas de esporte Roupinha disso, roupinha daquilo Tem muitos acessórios também E eu quero filmar pra vocês os tênis hoje Porque já tem vídeo no canal das roupas fit nelas Só que o problema é que essa loja tem música Então fica complicado de eu ficar falando e filmando Por causa dos direitos autorais das músicas Mas vamos tentar fazer o vídeo melhor possível pra vocês Têninim Vamos começar Vamos ver esse tênisinho da Adidas 39 Vamos ver aqui os mais bonitinhos Ai, esse aqui é bonitinho 34 Esse aqui Achei bem bonitinho Vamos ver Esse aqui da fila 29 Eu queria um assim, ó 49 Dá o start se fosse mais baratinho Esse aqui 9,99 Cinzinha Ai, gostei desse Vamos ver se eu experimento depois Olha os da fila Vamos ver Tá todo mundo comprando 59 Esse aqui 59 Tudo 59 E esse aqui tá 49 Tá todo brilhoso, olha os olhos da New Balance Vamos experimentar Vamos experimentar 49 49 Aquele ali 59 R$39,00. R$39,00. Esse aqui da Sketchers, R$29,00. R$59,00. Esse aqui tá do bilhoso, da New Balance. Aqui tem as prateleiras com saldo, R$19,00, R$34,00, R$49,00. R$39,00. Esse aqui, R$14,00. Olha esse aqui, R$49,00. Esse daqui da Fila, acho que é a nova coleção R$79,00. Então, os da Fila normalmente são R$79,00. No mínimo. Olha esse da Fila 39. E aí E aí A gente foi no continente. O que nós compramos? Compramos Pringles, que estavam em R$99,00. Que eu tô louca pra comer. Compramos um pouquinho de sabonete. Que é o que precisa. Dois e pouco esse sabonetinho. Também a gente comprou esse shampoozinho. Tava na promoção, R$5,00 e pouco. Do A3,5. É R$900,00. Comprei meu desodorante que tava bem caro. Tava quase R$4,00. Normalmente ele é R$1,00 e pouco. Mas eu preciso muito. As balinhas Haribo pra fazer vídeo pra vocês. Deixa eu ver. Ah, vamos ver aqui. Pera aí. Coca-Cola. Deixa eu ver. Sorvetinhos. Pizza lá. E... Bota da palha. E agora chegou a melhor hora. Naquela feira. Estamos vendo American Horror Story. Sexta temporada. E... 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 Socorro. E... 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 Oi, gente. Tudo bem? Mais um dia de folga. Hoje é dia... Sei lá que dia é. Eu ponho aí no... Novas coisas. Hoje eu tô sozinha. Porque o Gabi teve que trabalhar. Era pra ser o dia de folga dele também. Mas... Não vai rolar hoje. E... Então eu vou ter que fazer umas coisas. Já acordei... Hoje eu acordei mais tarde. Acordei tipo 10 horas da manhã. Porque eu tava muito cansada. Acordando... Tipo... Sempre às 6 horas da manhã. Eu já tava ficando muito, muito cansada. E eu tomei também um remédio anti-alérgico essa semana. E me deixou sempre meio grogue assim. Meio ruim. Mas ao mesmo tempo tá... Me ajudando na alergia. Então eu precisava descansar. Ah... Então hoje eu já acordei... Agora é tipo um... Sei lá. Quase uma hora da tarde. Eu já fiz várias coisas. E eu me esqueci de vlogar pra vocês. Ahn... Eu to fazendo outros... Tô fazendo umas coisinhas. Uns artesanatos. Umas coisas. Né? Que eu também não vloguei pra vocês. Não fiz nada. Mas... Nunca é tarde. Não é? Fiz uma baita bagunça no quarto também. E... Se eu botasse em time lapse aquela bagunça que eu fiz. Ia ser engraçado. A mequinha tipo em 2 minutos eu bagunço tudo. Todo quarto. E eu consigo realmente bagunçar uma casa toda em pouco tempo. Mas agora eu tô indo lá numa loja de chinês. Que aqui tem várias lojinhas de bazar e coisas assim. Porque eu preciso ver uma embalagem. E eu preciso fazer uma embalagem mais bonitinha e tal. Quero ver também se tem aquelas folhas de adesivo assim pra imprimir. E vamos ver aí o que eu consigo achar. E eu vou mostrar pra vocês. Eu vou vim por essa rua aqui. Que eu sei que tem algumas lojas de chineses. Mas... A gente chama aqui essas lojas porque... Obviamente são... Lojas de... De pessoas da... Da China assim. Que eles... Tem tudo que tipo de coisa. Sabe? Mais tarde não. Óbvio assim. Cheio de coisa. E nessa rua aqui praticamente tem vários. Dois. E a primeira loja que eu vou vai ser essa. Vamos ver se tem a embalagem que eu preciso. Não sei se é aqui. Aqui ó. Achei. Não sei se essa aqui cabe. Mas eu gostei. Tem aquela enorme lá em cima. Não precisa de trono tão grande. Acho que já dá essa daqui. Eita. Só que eu não sei o preço. Peraí que eu vou ter que tirar uma aqui. Como o Gabi não tá comigo também. Eu queria ver um miojo. Alguma coisa rápida pra comer. Porque normalmente vocês sabem que a gente faz pizza. Mas como ele não tá. Eu não tô muito a fim de fazer pizza lá. Também queria ver um laço pra botar na sacola. Só que não tem aqueles laços prontos. Sabe? Ai eu não tô a fim de comprar esses que tem que fazer o laço. Vamos ver se eu acho. Porque quem é como o Gabi é Eu não sei o tutorial de falar. Ai, que coisa boa! Nossa, tá queimando minha bunda. Olha a sua cara. Olha que coisa boa! Olha aqui. Olha esse aqui. Nossa, meu Deus. Sacanagem. E o meu é o caramelo. Eu vou caramelo. Esse cantinho aqui é legal, não pega tanto vento. É protegido. A gente fica aqui de boa. Comendo uns sorvete. Gente, eu não sei se vocês conseguem ver. Mas ali as pessoas estão com um corta-vento. Deixa eu ver aqui se dá pra ver aqui com o meu dedo. Aqui, o pessoal está com um corta-vento. Porque aqui tem muito vento. E é o vento do norte, então é muito frio. Vem do Polo Norte. E por isso que a água também é muito fria. Então, todo mundo tem guarda-sol. E tem os corta-vento. Aqui é normal, entendeu? Da mesma medida que vende o guarda-sol, vende o corta-vento. No supermercado e em tudo que é lugar. Aqui. Umilhem depugado, né? Até lá, muito legal. Falei e independe a terra-vento. Ja, mas então foi divertido. 外works備, agora foi a viagem do porto. Aqui é uma pessoa que recebe passes naeração. Não, não.